Há pessoas que têm uma parcela desta virtude, ciência, sabedoria, paciência e assim por diante, que nem professam ser cristãs. Agora, estamos ensinando em escola dominical, verdade, há pessoas que têm uma parcela disso que nem mesmo pretendem ser cristãs, mas isso não funciona, é como um pássaro preto tentar pôr penas e pavão nas asas para se tornar pavão, ele só traz vergonha para si, melhor ficar pássaro preto, está vendo? Quando tenta fazer isso sem ser cristão, ele está completamente fora de lugar. É como um sicômoro tentar manufaturar maçã. Ele não poderia fazê-lo, veja, mesmo sendo árvore, mas não pode manufaturar maçã. É como uma mula tentar manufaturar lã. Tentar ser ovelha quando é mula, veja. Não pode manufaturar lã. Não pode. Lã é um dom a uma ovelha, não a uma mula. Ela pode tentar agir como ovelha, mas ainda é mula. Assim, ela diz, bem, posso comer como ovelha, fazer isso como ovelha, não importa o que faça, você tem de ser ovelha para produzir lã. E deixe-me parar aqui um minuto. A ovelha não manufatura lã. Ela tem lã porque é ovelha. Muitas pessoas tentam dizer, bem, vou tentar ser bom, tentar fazer isso. Não manufature nada, não se pode fazê-lo de uma ovelha, não. Não se solicita, não se espera manufaturar lã. Ela dá lã e dá porque é ovelha. E quando você é cristão, simplesmente dá o fruto do espírito. Você não manufatura, nunca, não tenta confeccionar, não se faz passar por algo que não é. Você simplesmente se torna o que deve ser e então isso cuida do problema. Já ouvi pessoas dizerem, bem, eu lhes digo, eu me unir à igreja, realmente devia parar de mentir. Você está tentando manufaturar algo. Não se pode fazê-lo, de modo que não adianta. Não mais do que uma mula tentar fazer, produzir lã. Não pode. Ou uma butre tentando comer uma pomba, ou uma butre tentando ser pomba. Poderia imaginar um urubu dizer, sabe, sou pomba, e pôr algumas penas nele. Veja, simplesmente estaria todo fora de forma, um homem que professa ser algo, quando não é. Veja, não se pode fazer. Não se pode dizer, agora, veja, eu devo ter virtude, de modo que terei virtude, devo viver piedosamente, de modo que terei isso. Você só está tentando pôr penas, ainda que estejam ao seu alcance, e todavia não se pode pôr as penas no pássaro errado, está vendo? Não funcionará. Isso mostra que, quão hipócrita esse pássaro é. Poderia imaginar um velho urubu tentando ter penas de pomba e dizer, veja, aqui, veja, eu sou uma pomba, está vendo? Ora, todos sabemos que ele é urubu, está vendo? Simplesmente isso. Podemos perceber que ele é urubu. Bem, agora, é assim que é. Tentando manufaturar o cristianismo, não se pode fazê-lo. A primeira coisa que você deve fazer é nascer de novo. Você tem de ser transformado, está vendo? E quando é transformado, se torna uma nova criação. Agora está acertando. Você não tem que se preocupar com penas? Elas cuidarão de si mesmas quando você nascer de novo? Sim, senhor. Como sempre digo, como um porco, esfregá-lo todo e colocar um smoke interno a rigor. Vai, ele vai direto a um lamaçal e se espoja. Não adiantaria nada, porque ele é porca natureza. Dele, espojar-se a sua natureza. Você tem de mudar a natureza. E o demais cuidará de si mesmo. Não adiantaria nada, porque ele é porco, esfregá-lo todo e colocá-lo 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 todo.